Eu sou saudade disso daqui pra frente Saudade é dor que só quem passa sente Já não sinto mais vibe Mas madruga que nós tava louco Deu cigarro de baile E seu risco com água de coco Tudo é passagem quando não existe nada Significante Minha memória é uma gaveta que eu guardei As fotos da estante O seu aço viu chamando pra jogar o nosso futebol Com o dedo cortado nós era enjoado com o nosso cerol Vai deixar a saudade Meu aliado era de vencer